As cegões estão chegando porque a Homer Multimarcas resolveu fazer uma promoção incrível para esse final de semana, tá certo? Vamos ir? É isso daí, como vocês sabem, Homer Multimarcas, todas as marcas num só lugar e vocês vão saber o precinho desse carro, posso falar? Já, já não, ainda não, ainda não, fica aí porque eles estão fazendo loucura, mas eles fazem loucura em todos os carros, inclusive nesse carro aqui que é um Siena. Isso, um 16 válvulas Fire, esse com ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica por apenas R$ 22.500, frete e pintura já inclui todos os preços. E tem Corsa Sedan Windy, zero quilômetro, esse na cor metálica, por quanto? Por apenas R$ 16.000. Só R$ 16.000, não dá para perder tempo, tem que correr para cá, gente, e tem muito mais, você vai encontrar todas as marcas e o carro que você quiser, se não tiver aqui, você pode ligar que a Homer vai correr para você. Olha aí os carrinhos da Segonha, gente, que estão chegando de muitos, é um Corsa Windy, duas portas, zero quilômetro por apenas R$ 13.500, é preço de carro zero, no valor de usado, gente. Então, de R$ 14.700 por R$ 13.500 é porque estão chegando muitos carros e é você que vai sair no lucro com tudo isso. Lembrando que aqui é fácil, você pode dar 50% de entrada com taxa de R$ 1.99 e tem também financiamento a partir de zero de entrada, tá? E outra, para fechar com chave de ouro, o Unismart, duas portas, zero quilômetro, esse por quanto? Por apenas R$ 12.200. E se você quiser deixar o seu carro super equipado, aqui, acima de R$ 200, graças em acessórios, você ganha mais R$ 200 em acessórios. É só ganhar prêmios na Homer Multimarca, gente. O endereço? É Avenida Doratório 3656, no Parque São Lucas. E o telefone? 6911-6777. Final de semana de loucura, aqui na Homer Multimarca. Pode vir acreditar, o seu bom negócio é aqui, gente.